Eu só quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo Eu já sei aonde mora o nosso amor Feliz o nosso amor, feliz o nosso amor Quero estar onde está você, viajar, nunca mais perder O amor que você me deu, eu vou guardar, vou agradecer Meu bem, meu bem, nesse verão vou gritar bem alto Quero ver de peço, meu amor Amor, me leva com você nesse sol Te amando eu vou navegar Amor, te quero Teu sorriso me lembra uma noite de lua no ar Lua de ver... Eu só quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo Eu já sei aonde mora o nosso amor Feliz o nosso amor, feliz o nosso amor Quero estar onde está você, viajar, nunca mais perder O amor que você me deu, eu vou guardar, vou agradecer Meu bem, meu bem Nesse verão vou gritar bem alto Quero ter de peço, meu amor Amor, me leva com você nesse sol Te amando eu vou navegar Amor, te quero Teu sorriso me lembra uma noite de lua no ar Lua de verão Lua de verão Lua de verão Lua de verão Um sonho de amor Lua de verão Sonho de amor Oh, yeah Massa E mais?